Olá! Olá, 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 olá! Olá! Tudo bem com vocês? Então hoje eu vim trazer um SNA, como vocês viram aí no título. Eu vou contar pra vocês nove histórias de aparições, 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 eu vou falar aqui bem pertinho da sua orelha, tá bom? Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá pro vídeo. Bom, a primeira foto é a senhora de Bachelors Grove, essa foto foi tirada no cemitério Grove, em Illinois, que é considerado um dos mais assombrados do mundo, uma mulher com tônica branca em um cemitério. Não parece nada normal, né gente, sem nada em um túmulo. Essa foto foi feita por aqueles pesquisadores paranormais, é o que dá mais credibilidade à foto. A segunda foto se chama Fantasma do Lord Conviver. Ele foi atropelado por uma carruagem, 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 em 1891. E durante o seu velório, um fotógrafo foi contratado para registrar as cenas e, depois de revelado uma aparição fantasmagólica, do Lord estava sentado em sua cadeira favorita, medo, 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 medo. Se chama o fantasma do banco de trás, essa foto foi tirada por uma mulher que vai visitar o túmulo de sua mãe. Enquanto seu marido estava esperando no carro, ela tirou uma foto dele sentada no banco da frente. E, para a surpresa de todos e dela, principalmente, quem que estava no banco de trás, sim, era a mãe dela. Tudo bem que quem vai tirar foto no cemitério, mas sei lá, cada um, cada um, é bem assustador. A quarta foto, a quarta foto, 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 foto Parece uma mulher segurando a sua mão contra o seu rosto. Parecia estar olhando para um lago que estava logo à sua frente. A quinta foto chama o fantasma de Hepticord. Essa imagem de fantasma sacude o mundo da internet. Em 2003, nesta foto, uma estrutura fantasmagórica de um rosto estranho com roupão da antiga realeza. Um rosto não, na verdade, é um corpo, né? Podemos ver aí. Bem fantasmagórico. Parece uma caveira, eu acho, eu não sei. A sexta foto chama Fantasma do Cowboy Escondido. É engraçado. Essa imagem de fantasma foi tirada em 1996. Foram um amigo desse cara que está na foto. No Arizona, Arizona, Arizona. Após olhar a foto, percebeu um homem misterioso que estava logo no fundo desta foto. Que não estava lá, quando foi tirada. Bem estranho. Agora eu vou falar deste lado. Deste lado, deste, 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 deste lado. Esta foto chama, a jovem, garota na casa em chamas. Esta foto foi feita na Inglaterra, em um apartamento, enquanto ele estava em chamas, chamas, chamas. Não havia ninguém no local, além de uma garotinha, olhando pela janela. Várias pessoas acreditam ser uma garotinha que morava naquele lugar. Esta é a foto mais famosa tirada na história. A senhora de Mahou. Assombra esta casa na Inglaterra. Ela se chama Lady Dorothy. É a segunda esposa de Charles. A história conta que ela foi flagrada em adultério, adultério, adultério. E trancada em seu quarto, até a sua morte. E, depois disso, ela é vista andando por esta casa, onde já foi sua, na Inglaterra. Ai, pessoal, se eu estiver com algumas, alguns brilhinhos aqui. É de nada. Só posso falar. É... A nona foto, é Os Fantasmas de Queen Castle. Queen, 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 Queen Castle. Queen, 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 tirada pelos paranormais em uma casa onde várias pessoas se alatam a ser assombrada assombrada por um espírito de uma mulher é a surpresa foi quando revelaram a foto em três takes consecutivos ela apresenta uma luz cordeosa dá pra ver essas três fotos os moradores contam que essa mulher morou nesta casa e morreu no início do século XX seu nome era Irene O'Hare 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 e tem mais agora este vídeo enquanto os investigadores 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 chegavam a casa eles fizeram na verdade eles filmaram fotos que parecem passar rápido por cima de um deles parece ser três fotos passando por cima dá uma olhada bem estranho bem estranho então vai a décima o quarto do bebê do bebê 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 colocaram colocaram uma câmera no quarto do bebê e o que eles viram foi que aterrorizar 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 um espírito passando atrás do berço foi capturado pela câmera capturado 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 11 11 11 11 este vídeo chama criatura pesada 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 esse foi esse vídeo foi feito pela câmera da garagem de uma casa que mostra essa aparição passando pelo quintal medo medo não se sabe se talvez pode ser uma criança um ET um espírito não sei mas é bem estranho né você saber que tem uma criatura dessa andando no seu jardim eu me mudaria 12 12 essa foto chama a foto no hospital ela foi tirada duas horas antes do falecimento dessa pessoa deitada na maca estão vendo essa pessoa estava na maca na aldeia e duas horas antes eles tiraram esse retrato não sei também e foi isso aí que apareceu estranho né então tá bom é 13 13 13 13 13 13 13 este é um vídeo bem interessante de fotos pós-mortem 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 eu vou contando e você vai vendo no século XIX um costume mórbido mórbido se espalhou por várias partes do mundo as famosas fotos pós-mortem teve origem na Inglaterra após a rainha Victoria pedir para que fotografassem um cadáver de um parente seu para que ela pudesse guardar com recordação a partir daí o costume se espalhou por todos os cantos do mundo até nos dias de hoje por mais estranho que possa aparecer alguns lugares que você ainda faz esse tipo de foto de pós-mortem ao mesmo tempo que as fotos eram cortadas como recordações de amigos e familiares mortos 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 no século XIX essas fotos eram bem caras então não eram todos que tinham essa possibilidade além dos cenários que eram dados para tirar as fotos isso tornava a morte para eles menos dolorosa os cadáveres eram colocados em posições com que desse a impressão de que está dormindo e para isto até as pessoas vivas sentavam junto com os cadáveres faziam poses com eles né é estranho é lendo o livro sentado com os familiares em várias posições para dar a impressão de que estavam dormindo ou sei lá o que é nas fotos é os bebês eles eram coloridos artificialmente artificialmente para dar um tom de vida aos cadáveres dessas crianças e você será que consegue adivinhar quem está vivo e quem está morto nestas fotos você teria coragem de pousar ao lado de um cadáver para uma foto pós-mortem bom pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado espero que vocês consigam dormir na verdade então até a próxima se vocês gostaram desse tipo de vídeo contando história alguma coisa deixa aí o tema que você quer ver no próximo vídeo e até a próxima tchau